Uma noite de setembro com cara de Halloween Cara de passeio na floresta Contos de fada Esta noite tem todas as caras possíveis e imagináveis Nós estamos na Nitromorfose, a segunda maior festa fantasia do mundo Para gravar esta matéria, a turma do credencial entrou na brincadeira Nós viemos fantasiados E você deve estar curioso para saber qual fantasia eu escolhi, não é? Tcharam! Eu vim de Carmen Miranda Eu escolhi essa fantasia porque em 2009 o Brasil comemora o centenário de nascimento da pequena notável Carmen Miranda A Nitromorfose acontece uma vez por ano na cidade de Maringá Os organizadores dão um incentivo na criatividade da moçada Premiando as melhores fantasias nas categorias individual, dupla e grupo Qual é a melhor coisa de uma festa fantasia? Ah, eu acho que é a criatividade de cada um vir com seu personagem querido É legal porque você realiza um sonho de desenho, né? Que você sempre quis ser beca de neve ou mina Então aqui você acaba realizando o seu sonho Mas a premiação é só mais um fator positivo da festa O mais importante para esta turma é dançar Curtir E namorar E alguns já tem até a cantada na ponta da língua Você pega o gelo do copo e taca no chão Você pisa e fala, agora que eu quebrei o gelo, será que a gente pode conversar? Eu estou procurando um afogado Vou salvar E aí, como que é? Você de padre aqui não assusta as meninas? Não, não, todo mundo pedindo bênçãos, pedindo perdão pelos pecados Mas Ronaldo, você pintou o cabelo só para a festa de hoje? Sim Que horas que acaba essa festa aqui? Só de manhã Só de manhã Não tem hora para sair daqui hoje? Não, hoje não Hoje até o final Vocês combinaram a fantasia ou vocês vieram assim por conta? Não, a gente se encontrou aqui Família unida aqui Manalçalva lá para o Silvio Santo lá do STT Falando em Ronaldo, olha só quem a gente encontrou Parece que ela está se divertindo Porque nem a insistência do nosso cinegrafista, o Manuel, em mostrá-la Atirou do sério dessa vez Sai daí, Manal, senão ela quebra a sua câmera Opa, olha só quem está aqui também O Fernando Rodrigues, maquiador do credencial Vestido de anjo O ritmo da Nitro agrada todos os gostos Tem sertanejo com o show de Jorge e Matheus A Xé com o show de Batom na Cueca E vários DJs na pista de eletrônico Pra terminar a matéria A gente preparou um top 3 das melhores fantasias da festa Na opinião da nossa turma Em terceiro lugar, os havaianos dançando Ula Ula Em segundo lugar, a Chiquinha Pra lembrar nosso imortal Chaves E em primeiro lugar, o Capitão Jack Sparrow Saído direto do filme Piratas do Caribe E em primeiro lugar, o Capitão Jack Sparrow 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 E em primeiro lugar, o Capitão Jack Sparrow